Olá pessoal, estamos de volta. Como vocês sabem, sempre mostrando a vocês o nosso trabalho. Estou fazendo aqui um trabalho de garagem. É lá para trás? É, faz luz para trás, fica melhor. Vou sair devagarzinho. Estou trabalhando no garagem aqui hoje. Está tranquilo. Faltou uma coisinha especial. Quando você sai aqui, você lembra que quando sai aqui tem que enrolar? Não era? Porque quando você enrola... É um pedaço de carro. Mas quando você sai, mesmo que você enrola, vai ficar aqui na ponta do canal. Vai na frente, vai. Vai na frente. É, vai na frente. Até no ponto que era para enrolar. Olha. E é como sempre se tivesse um carro aqui, entendeu? Vai. Pode vir. Tem mais. Aí. Pronto. Pronto. Aqui, sempre, a tua costuma a enrolar ele para lá. Sempre. Independente de ter carro ou não. Primeiro vai cá, depois vai lá. Depois vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Depois vai lá. Depois vai lá. Isso. Depois vai lá. Pode ir 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 lá. Veja como está diferente. Ele sair reto e ficar lá. Vá. Vá simbora. Mesmo que tenha ou não, o carro aqui é independente. Mas veja como vai ficar. Gosto. Gosto. Você saiu. Conseguiu captar essa mensagem? Esqueci dessa mensagem. Pois é. Vamos lá. Está aqui. Não conseguiu passar. Olha ele. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sai toda a minha filha. É. Tranquilo. Ela vai estar fazendo uma manobra. Aguardar ela um pouquinho, viu? Aí ela. Estourar. Isso. Vê que o povo ficou mais tranquilo. Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem, né? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Tudo bem, né? Vamos gravar o meu rolê ali. É. Parou. 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 É só fazer isso. Vai em frente um pouquinho agora, assim. Vá. Vá assim um pouquinho mais, vá. 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 M.* Vai lá, abre o portão, vai abrir o portão, tá vendo gente, tem esse garagem descomplicado, tem esse garagem, meio apertadinha, tem que ter um acompanhamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL